Hoje de novo no canal, hoje a gente vai conhecer a loja vazia. Ah, esse vídeo vai ser edição mesmo, a gente vai doar aqui. Tchau, tchau. 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 Gente, vem doar, é aqui no Super Shop Osasco, só trazer a roupa e colocar ou no cabide ou na vitrine. Valeu. Conto com as doações...